Boa tarde a todos, meu nome é Carolina, tenho 38 anos e moro em Blumenau, Santa Catarina. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês do que eu tenho aprendido no Aprenda Piano, que é o curso que eu comprei. Depois de ter ficado em casa tentando aprender sozinha, fiz aula de piano presencial um ano e meio, que eu aprendi bastante, mas eu tinha uma alimentação que era uma aula só por semana, às vezes eu esqueci o que o professor me ensinava, pouco conteúdo no fim, né? Pouco conteúdo por semana e eu estava com muita dificuldade de tocar por cifra, porque na partitura ali diz todas as notas que você tem que tocar, na cifra não. E eu queria tocar como se fosse com cara de piano, eu queria tocar as músicas cifradas. E foi onde eu decidi comprar o Aprenda Piano, eu arrisquei, né? Não conhecia ninguém que comprou, eu vi alguns depoimentos, acompanhei um tempo o Facebook, os posts da página, e decidi arriscar e comprei o Piano Prime. É um curso bastante fácil de entender, e para mim foi um pouquinho avançado, algumas coisas eu não consegui executar, mas eu volto sempre que eu preciso e tiro minhas dúvidas, revejo a aula. Então é muito vantajoso uma aula à distância, porque você tem aula todos os dias, se você quiser, e várias vezes por dia também. Você pode estudar de manhã e à noite, às vezes eu paro para descansar e fico só assistindo, às vezes eu vou para frente do teclado e executo as atividades, os exercícios. Eu gravei um vídeo com uma amostrinha daquilo que eu aprendi em uma das aulas, que é fazer com a mão esquerda, soltar a mão esquerda e fazer, não o acorde básico, simples, só tocar ele, ou só oitavado, como chama, por exemplo, se for acorde de dó, tocar dois dós, oitavados. O Ramon explicou a técnica de arpejar com a mão esquerda, que eu achei que ficou muito legal. Para mim, me animou bastante, porque já deu uma carinha de piano, que é o que eu queria, numa música simples, com poucos acordes, já deu uma carinha de tocando como se fosse no piano, que tem mais notas, mais dedilhados. Então eu achei bem bacana, gravei um pouquinho para compartilhar com vocês. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL